Olá pessoal Bem vindos a mais um vídeo Eu estou aqui com uma Mas que menino danado fica aqui Nós estamos gravando Tô aqui com uma Nova Com novos coelhos Mais uma cria da minha coelha Eles estão aqui com Média de 20 dias De idade Fica aqui menino Que o povo quer ver vocês Estão aqui com uns 20 dias de idade E nesse momento eu estou ensinando eles Amançando eles Fazendo carinho E ensinando eles a comer Eu estou aqui com essa folha de couve Para Ensinar eles a comer A gente pode colocar lá no ninho Para eles ir comendo Ou pode pegar eles e ir dando comer Para eles perto da gente Para eles Acostumar com a gente Entender que a gente traz comida para eles Mas no momento eles estão querendo mesmo é correr É conhecer a casa Eles estão Começando a andar aí E eles Não querem ficar aqui no canquinho não Para me chamar não Eles querem correr esse danadinho Quer sair andando Quer conhecer a casa Aí eles já começaram a comer aqui A folhinha De uma casa estão aprendendo a comer Olha Mas o que eles querem mesmo é conhecer Andar Na cidade eles ainda ficam só no ninho né Mas como eu tirei eles do ninho e trouxe para aqui Um ambiente seguro Eles estão todos animados Estão começando a se soltar Correr E nos próximos dias eles vão Nos próximos dias eles vão sair do ninho Para poder seguir o seu caminho Digamos assim Começar a conhecer o mundo Então eu já estou aqui dando a folhinha né Para eles começarem Você está mordendo meu dedo menino É para morder a folha Não é meu dedo não Eles vão aprendendo a comer Comendo folha né Depois eles aprendem a comer ração Mas até o momento está só no peito E aí eu não estou conseguindo Deixar eles aqui no mesmo lugar Tudo no cantinho para a gente ver Eles estão demais É pessoal falhei em Deixei eles aqui no cantor pretinho Já escapou Já correu para o lugar Olha isso Olha isso Eu vou me afastar aqui um pouco mais E vamos observar eles Tomando conta da casa aí Ali tem uma Lá vai Vamos fugindo né Você está fugindo menino Você está fugindo E você banquinho Você quer fuzir né banquinho Que nem o peitinho né O peitinho fuzil Você quer fuzir né Você vai para onde Mas é muito fofo né gente 20 dias de vidro Já está um grandinho Fortinho Correndo E sempre tem um mais pequeno Esse branco Ele é o maior E esse daqui É o menorzinho Mas é muito fofinho Olha a diferença de tamanho né Olha a diferença de tamanho Do tempo que eu crio os coelhos Sempre assim Sempre tem os maiores e os menores O pretinho fugiu O pretinho também é bem grande Eles não querem comer Querem brincar Comeram um pouquinho da folha Mas a vontade deles é em brincar Olha isso O olho dele Mas como é lindo né Que olho lindo que ele tem né gente Então aqui Então aqui brinca Ei banquinho Você tá pulando banquinho Tá treinando as pernas pra correr é? Eita Mas e que coisa linda Olha a Eu acho tão bom Tão lindo Os bichinhos embriudinhos assim Tão fofinho Corre menino Corre Chegou alguma coisa aí Corre Mas e que menino bonito Que menino bonito Que menino? Que menino bonito Que menino bonito Vamos lá. Não vai morder meu dedo não, menino. Dói esse dente em fim de você e se morder meu dedo. Não morde não, dói. Come a folinha aí, come, come a folinha. Aqui ó, aqui ó, come. A folinha, come. Tá aprendendo a comer. Ah, menino, come, é pra você. Aprendeu. Aqui ó, come mais o outro aí, ó. Olha, o daqui pegou o outro. Acho que é aqui. Fozinha não. Mastigou, mastigou ali. Tirou, acho que só pouca coisa. Mas que pulha é esse, menino? Lá vai fugindo atrás dos outros, né, miudinho? Você é o mais pequenininho. Tchau. 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 Um menino que olho bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.